E ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Sorrindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de... Hoje a gente recebendo Alice Moraes, A Revelação do Arrocha Seja muito bem-vinda você e toda a sua banda, toda a sua equipe Vamos esquentar esse feriado? Vamos esquentar, com certeza! Música ao vivo! Excel Toral, muito boa tarde, universo Alice Moraes pra vocês Daquele jeitinho que a gente gosta Vem! O seu termino e volta vai te complicar Marquei minha vingança, você não vai me atrapalhar Sério, se eu voltar eu vou te trair Pode apostar Ela me chama pra fazer amor Brincou com a minha pressão arterial Pede beijinho pra mãe que eu dou Um nó de a boca no final A chemicinha é pra matar A chemicinha é pra matar A chemicinha é pra matar E a gemidinha é pra matar A gemidinha é pra matar, viu? Vem, vem, vem Vem com a moragem Oferecimento Castro Vegas E você, bebê? Sei que tô carente Quando o sol de ser me prende Fingi que entende o que é melhor pra nós Foge com meu mundo Minetona no segundo Proponho Eu faço, né? Ele escuta a minha voz Ela me chama pra fazer amor Brincou com a minha pressão arterial Pede, vai Pede beijo pra mãe que eu dou Norte a boca no final E a gemidinha é pra matar A gemidinha é pra matar Se ligou? Vem com a Moraes, vem Daquele jeitinho que a gente gosta Em pleno feriado a gente tem que tomar Cinco doses de Campari com a Moraes, viu Bora, Leque Afemaria, meninico, bota aquela que tá na boca do povo Aproveita que é feriado aí, vem Vem Eu quero que tudo Seja como antes E nossas, nossas mãos No mesmo volante E em direção à lua Em direção à lua Pega as suas coisas e vem morar aonde? Na minha vida Dali! Tu tens tudo Que eu procurei Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tens cara De tudo o que sonhei Mas olha Mas olha nós Às vezes tropeçamos Aquele tropeço de leve E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Somos seres humanos Sorrimos Sorrimos E também choramos E também choramos Eu quero Eu quero que tudo Venha Seja Nossas mãos No mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua Pega as suas coisas e vem morar Na minha vida Vem! Dá-lhe, Bruninho! Calma, meus sacos! Lá, Bruninho, no universo! Calma, Castro! Daquele jeitinho E vem mais uma Então chama aquela que a gente fez Que, ó Rapaz, um negócio aqui, hein A gente já pode pedir música Aqui na SBT Que já é a terceira vez Aqui no universo, viu? Cê tá doido! Música na banda Tá sofrendo Porque Vem, camaradas, hein Alô, Cereja Fit! Não acredito Estou vendo isso Tá vendo o quê? O amor da minha vida De mãos dadas contra qualquer E eu fui Eu fui uma boba Mais uma vez sendo trouxa Por um bavaca Que não sabe respeitar O sentimento de uma mulher Quando... De uma...